Boa noite! Boa noite! Eu sou o Fabiano Chedi. E eu sou o Fernando Magalhães. E este é mais um... Papo de Foto. Papo de Foto, que número, Fernando? Edição número 28, Fabiano My Friend. Impressionante como o tempo passa. Parece que foi ontem que estávamos aqui. E começando esta grande farra, que é essa alegria que é o Papo de Foto, jamais imaginaria que o tempo passaria com tamanha velocidade. Você não sente isso, Fernando? Sinto. E o tempo passou e foi tanto tempo que a minha barba até esbranjou. Impressionante. Mas, enfim, foram momentos de muita alegria, pedindo já desculpas que semana passada não houve Papo de Foto. Exatamente. Você sabe que a nossa estrutura aqui não é global, né, Fernando? Então, portanto, às vezes, quando tem alguma falha, não dá para substituir ali o William Bonner, ou então a... Como é o nome daquela moça? Renata Vasconcelos. Renata Vasconcelos. Aí não tem muito substituto. A gente tem que dar aquela abortada. Mas é com muita tristeza na alma que a gente faz isso. Marcelão já está dizendo que você está querendo imitar ele com essa barba. E é hoje um tema, assim, bastante, eu diria que democrático. Você sabe, Fabiano, que eu estou um pouco desconfortável hoje. Me diga por quê. Porque hoje nós temos aqui, no Papo de Foto, Ares Primaveris. Certo? Sabe que eu não tinha pensado, impressionante, né, mas eu não tinha ligado o tema ao momento. Como assim? Pois é, não tinha. Então, semana de início da primavera, o tema do Papo de Foto, Fotos de Flores. Deu uma piscada aqui. Deu uma piscada, agora gelei aqui. Eu também. Pessoal, está todo mundo aí nos vendo? Eu acho que sim. Vamos lá. E aí, Fabiano, devo lhe confessar que quando você me falou sobre o tema, definiu o tema para o nosso encontro dessa semana, eu pensei, eu vou apresentar com a minha camisa havaiana. Florida. E por que não fez isso? Aconteceu que minha sogra operou fêmur nessa semana. Que situação. E ontem saiu do hospital e aí foi para casa e aí a gente se comprou. Tem um revezamento lá na família. Cada uma das famílias, né, são seis filhos que ela tem. E ontem ficou o nosso dia de ir lá dormir com ela. A Nana já trouxe essa camisa acinzentada, que eu gosto muito dela, essa camiseta. Mas eu queria estar aqui hoje de camisa Florida. Quer dizer que o fêmur da sogra evitou que você viesse de camisa Florida. Aconteceu isso. Pois, explico então que a sogra se recupere com pronta saúde para que da próxima vez tenha camisa Florida. É isso aí. E eu quero dizer o seguinte, a gente está muito contente porque a nossa divulgação do Papo de Foto cada vez mais nos surpreende, né, não por nós, mas por vocês. Então, agradecer imensamente o carinho, né, a gente teve aí mais de 1.300 curtidas na publicação. Houve mais de 50 compartilhamentos. No início da tarde, quando eu estava montando a nossa apresentação, já tinha 73 fotos postadas nos comentários, Fabiano. Que bacana, porque o tema é bem democrático mesmo, né. A gente... Você sabe que eu estou me sentindo até meio, assim, lesado, né. Eu não tinha pensado em primavera, né. Eu juro que não foi... Mas, enfim, vamos deixar para lá. A pena que o tema fez sucesso e as flores estão aí, né. Então, eu acho que... Posso começar aqui e fazer um discursinho sobre as flores, não? Pode. Posso. Está à vontade. Então, pessoal, é o seguinte. Vamos começar, então, a falar de fotografia de flor pela luz ideal. Eu diria que fotografia, eu digo que se você quer um resultado bacana, você precisa ter, acima de tudo, luz bonita, né. A luz tem que estar caprichada, tem que ter locação e tem que ter produção. A flor já vem com a produção da natureza, né. Mas aí, eu diria que você tem que escolher a flor, né. Você não pode sair aí, acha uma flor, né, meio desfavorecida, desmerecida, pobrezinha, e vai lá e tira a foto. Não dá, porque as flores murcham. Então, você vê que ali naquela região tem flor, ou então vai escolher uma flor na floricultura, procura uma que esteja exuberante, com plena saúde e em pleno vigor. Isso é muito importante. Aí seria a questão da produção que nos compete, como fotógrafos. Locação vai ser a grande farra, vamos conversar bastante sobre isso aqui hoje. Locação pode ser ao natural, flores nascem na natureza. Ou você vai e coloca a flor aonde você quiser. Elas são bastante portáteis. Isso ajuda muito na arte da fotografia. Então, e a luz? Então, vamos começar pela luz. A melhor luz, sempre, na minha opinião, é a luz natural. Especialmente se você é um fotógrafo amador. Você não está buscando uma iluminação artificial perfeita, não tem os recursos necessários. E a luz natural, ela é sempre a campeã de todas. Mesmo que você seja um fotógrafo de estúdio, eu duvido que um bom fotógrafo não tenha com uma luz natural em sua carteira ali para os melhores momentos possíveis. Qual é a luz natural, na natureza, melhor para fazer foto de flor? Eu já disse isso aqui algumas vezes, mas agora nós vamos falar com bastante foco. Atenção que talvez você se surpreenda. É um dia de sol? Não. É cair da tarde, início da manhã, como a gente tem de regrinha para a paisagem? Hora mágica. Hora mágica. É bom também. Mas não necessariamente. A melhor luz para tirar foto de flor é quando aquele dia está plúmbio. Ou seja, nuvens carregadas. Dia brusco. Porque nesse momento o sol vai ser filtrado por essas nuvens que vão agir como um grande difusor de luz que vão te trazer uma luz suave, neutra e fantástica. Repare, para você entender o que eu estou dizendo, quando você for a campo, na rua, se tiver um dia nublado, passe a prestar atenção como as flores ficam muito mais bonitas. O contraste das cores parece que salta aos olhos. Passe novamente no mesmo lugar com as mesmas flores no dia ensolarado e aquela luz dura e amarelada vai acabar com toda a mágica. Então, idealmente, dia nublado. Esse é o melhor dia para fotos de flor na natureza. Se você quiser fazer fotos em alguma locação em particular, a regra é mais ou menos a mesma que para retratos. Você procura uma grande janela ou uma porta, coloca, posiciona a sua flor dentro do ambiente que tem essa grande janela ou porta e faz essa foto você estando de costas para a janela e de frente para a flor. Ou seja, você fica entre a grande abertura, a janela e a flor. E você pode afastar essa flor da janela ou aproximar para você regular ali qual é o resultado mais bonito que você tem. E nessa hora, eu normalmente vou fotografar no modo M, de manual, onde eu vou calibrar, vou ajustar a profundidade de campo que eu quero, a abertura, para ter um desfoque normalmente o máximo possível ali. E na velocidade, com a ISO baixa, no tripé, eu vou regulando na velocidade até eu chegar na exposição correta. Não recomendo que você faça absolutamente essa foto no modo de prioridade de abertura sem que, ou prioridade de velocidade, sem que você vá compensar a exposição manualmente. Vá no manual da sua câmera, tem um jeitinho lá, se você tem uma câmera que troca as lentes, você pode compensar forçadamente essa exposição jogando o seu fotômetro para fora do centro. Como eu sempre digo, não esqueça de depois manualmente voltar para o centro, porque senão depois todas as suas fotos vão ficar com a exposição alterada. Então, ou você usa o modo manual, ou você usa um prioridade de abertura compensando a exposição. Isso é muito importante para esse tipo de foto. O Marcio está perguntando aqui, Fabiano, se usa rebatedor internamente, fotos internas das flores. Sim, com certeza. Se você tem um rebatedor, aí as suas possibilidades aumentam. O que, para quem não sabe, o rebatedor pode ser, um rebatedor caseiro pode ser uma placa de isopor, bem leve, que você vai posicionar como se fosse um espelho. A luz vai bater no isopor e vai bater na sua flor. Para que o rebatedor normalmente é útil? Para você tirar as sombras indesejadas. Então, você posiciona a flor no lugar que você acha que a luz ficou bonita, dessa forma que eu expliquei anteriormente, mas se você achar que ficou alguma sombra, que a luz não está uniforme, você pode tentar com o rebatedor ir acertando essa sombra para que a luz fique homogênea. É normalmente assim que nós fazemos. Também, se você quiser fazer uma foto mais complicada, mas vale a tentativa, não existem regras gerais, você faz, coloca a flor, você fica, vamos dizer assim, põe a flor próxima à abertura, só que ao invés de você ficar entre a abertura e a flor, você põe a flor contra a luz. Você põe você, a flor e a abertura. Aí você vai ter um fundo bem estourado, ou seja, vai ter muita luz atrás. E nessa hora, então, você vai ter que compensar a exposição para ficar na flor e você pode, de repente, usar um rebatedor. Mas essa é uma foto que eu estou comentando só porque o Márcio disse ali, do uso do rebatedor. O mais fácil mesmo é fazer aquilo que eu disse, você entre a grande janela e a flor e fechou. E daí, claro, isso é uma receita de bolo, mas você pode fazer fotos com luzes diversas. Essa que é a mágica. Use a sua criatividade. Maravilha. Então... Mais uma coisa. Antes que a gente comece a entrar aqui. Lente. Mas qual é a lente que eu uso para fazer foto de flor? Qualquer lente dá para fazer foto de flor. Prioritariamente, você usa uma lente de longa distância focal. Ou seja, uma lente tele, ou uma lente zoom. E usa o teu zoom e se afasta da flor. Porque aí você vai ter profundidades de campo mais rasas e vai ter um resultado mais bacana. Agora, idealmente, você tenha uma lente de macro. Já é também uma coisa mais avançada, porque uma lente de macro não é uma lente muito barata, mas ela vai te dar mais flexibilidade e possibilidade de fazer coisas ainda mais divertidas. E se a sua câmera não troca de lentes, você vai ter um símbolozinho, que é uma florzinha, em algum lugar no seu dial ali, que é o símbolo de macro. Quando você coloca naquela regulagem, permite que você se aproxime ao máximo do objeto com condições de o autofoco trabalhar normalmente. Aí você pode também fazer o experimento de se aproximar bastante para daí você fazer as experiências que são muito legais com as fotos. Falei bastante já, né? Agora vamos lá. Agora vamos ver as fotos do pessoal. Então, mas é uma introdução muito importante, né, Fabiano? E é um momento, naturalmente, que eu acho que valeria uma chuvinha de likes, né? Uma chuvinha de likes aqui, você que está conosco. Você gostou da chuvinha de likes, apaixonou por isso? Eu vejo lá em algumas pessoas. Muito legal. Para a gente que está aqui, para a gente que está aqui, para a gente que está aqui, é muito divertido. A gente fica animado. É. Isso transforma, dá uma energia a mais para a gente dar sequência no papo de foto. É. Maravilha. Muito obrigado. Temos aqui várias pessoas, né? Também é um momento, né, antes de a gente entrar nas fotos aqui, que eu gosto que todo mundo registre a sua cidade, o seu estado, aqui nos comentários, para a gente perceber, sentir a energia. Está chovendo muito lá, quer dizer, muito obrigado. Para a gente saber de onde vocês estão falando. Miguel, faço questão que você diga que é do Uruguai, não de Arraial do Cabo. Sim, vamos internacionalizar a nossa papo de foto. Exatamente, né? Outras, né? Exatamente. Vamos lá. Vamos lá. O Marcelão está dizendo que usa lente de macro Sigma. Joia, lente de macro é bem bacana. A Joyce, que não sossega nas suas compras, quer saber qual seria uma lente boa de macro? Bem, o que eu vou até dizer, Joyce? Eu tenho umas 100 milímetros da Canon, né? 2.8, minha maior abertura. Mas eu recomendo que você vá dar uma pesquisada no que encaixa aí no seu bolso. Porque tem uma lente de macro da Canon, que eu não me lembro agora de cabeça, que ela é bem acessível para quem está começando. Não que eu ache que você não tem condições. É que é o seguinte, eu acho também bobagem você, às vezes, gastar muito dinheiro numa lente se você tem um corpo de iniciante, que é o que a maioria das pessoas que nos assistem tem. É o que a T7. Então, a T7 é uma câmera de iniciante, então não compensa você ir lá comprar uma lente cara para a tua T7. Existem lentes de macro mais acessíveis. Eu diria que qualquer lente de macro vai ser legal. Porque as lentes de macro são lentes de finalidade definida. Elas são lentes dedicadas. Então, ninguém faz uma lente de macro porcaria. Se for uma marca, qualquer marca, eu diria até. Claro que existem as lentes top de macro e as não tão top assim. Mas qualquer uma eu acho que é válido. Dá uma pesquisada lá, porque a diferença da distância focal, ela só vai variar na macro no sentido de que você pode se aproximar mais ou menos com a mesma ampliação. Então, por exemplo, umas 100 milímetros me dá uma grande ampliação, entre aspas, eu estando relativamente distante do tema. Se eu tivesse aí umas 50 milímetros de macro, eu teria que estar mais perto para ter a mesma ampliação. Então, se você vai fazer uma foto de inseto, por exemplo, você assusta o bicho, ou menos, se você ficar mais distante. É mais ou menos isso aí. Não é o tema macro aqui, mas eu acho que foi muito legal já se perguntar. A gente já pode falar um pouquinho sobre isso. Show de bola. Então tá, vamos ver foto, então? Vamos, porque tem bastante coisa para falar. É o seguinte, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Ceará... Vou falar mais uma coisa, que a gente quer bater papo aqui, mas também dar uma instruída na turma. O Márcio me falou de rebatedor, certo? Certo. Tem um negócio, se você quiser dar um passo adiante, ser mais avançado, tenta um difusor ao invés de um rebatedor. O difusor, se você tem um rebatedor desses circulares que você compra aí na internet, tem diversas marcas, normalmente esses rebatedores dá para você tirar aquela superfície ou dourada ou prateada, e ele vira um difusor, que é uma espécie de um tecido branco, onde a luz atravessa aquilo ali. Você pode usar aquilo como difusor. Aí você está num dia ensolarado, você tapa o sol, como se fosse um guarda-sol, com o difusor. O difusor, para quem não sabe, ele não tapa totalmente. Ele não é um guarda-chuva. Ele é translúcido, então ele deixa passar uma luz difusa. O nome é difusor. E aí você consegue um resultado muito mais legal, mesmo estando com um dia ensolarado. Maravilha. Ficou a dica aí do difusor. Tá certo. Vamos para a foto, então. Uau! Gustavo de Itabirito, Minas Gerais, chegou arrasando com uma foto bem bacana. O que falar desta foto, meu amigo Fernando? Primeiro, os cumprimentos, então, ao Gustavo. Eu acho que a composição dessas orquídeas aí é uma espécie que eu não conheço direito. Parece que elas pendem, né? São orquídeas, né? Eu acho, né? Muito bacana. Sim. Fez aí uma profundidade de campo muito rasa, ou seja, desfocou tudo fundo. Isso significa que ele usou aí uma abertura bem grande. E provavelmente está aí dando o máximo de zoom da sua lente. Eu diria que o que me chama muito a atenção nessa foto é, primeiro, a composição, que eu achei bem bacana. Achei bacana o jeito que ele colocou o fundo e as flores aqui à esquerda. E me chama muito a atenção essa, vamos dizer assim, esse degradê de azul aí, que veio essa tonalidade da cor dele meio que homogênea, né? Ficou muito bacana. Então, o interessante aqui quando a gente comenta é você prestar atenção no que é positivo, o que faz da foto uma foto legal. E se eu fosse fazer alguma crítica construtiva, eu diria a ele que, talvez pelo vento, ou ele deu uma erradinha na mão ali, ele acabou por não ter em foco nítido o primeiro plano. Essas flores que mais nos chamam a atenção são as flores do centro, que é onde a mente humana tende a levar o seu olhar. E essas flores bem ao centro, elas estão desfocadas, inclusive, no primeiro plano. Então, Gustavo, numa próxima vez, eu colocaria o ponto de foco da sua Nikon bem no centro, focaria em uma dessas flores do primeiro plano, meio botão, e congelou o foco nessas flores do primeiro plano, aí você vai recompor o quadro com o meio botão apertado, e aí sim você vai até o final. Aí você evita de ter, inclusive, o primeiro plano desfocado. Mas como ficou uma foto meio artística, né? Ficou muito bacana. Tá certo. Sabe, Fabiano, que o Marcelão, na hora que a gente pediu a chuva de likes, ele disse o seguinte, pena que não tem likezinho de flor pra gente. Que graça. Que graça. Você ainda não viu, mas temos a presença de Kelda. Olha só, o master das macros, o mestre das macros. Exatamente. E a Nádia está dizendo que é de Jacarezinho, aqui no Paraná, e perguntando se a gente conhece. Eu já passei por lá. Jacarezinho, também conheço Jacarezinho. A gente estive em Jacarezinho, e claro que é uma cidade cheia de potenciais fotográficos ali. É porque, inclusive, tem lavouras perto do Jacarezinho, tem coisas muito legais ali. Exatamente. Vamos lá, então, para a segunda. Aí está. Dicus. Dicus de Sertanópolis, nossa querida Dicus, sempre conosco. Também está de Nikon, D5300. Um minuto de silêncio, né, segunda Nikon aparecendo aqui. É com muito pesar, volta a gente na tela, vou fazer um anúncio fúnebre. É com muito pesar que soubemos que a Nikon deixou ou está deixando o Brasil. Isso é lamentável, é realmente uma vergonha, e reforça a nossa responsabilidade pelo voto consciente. A Nikon sai do Brasil, assim como a Finac, e outras grandes corporações, porque a nossa taxa tributária é extorsiva em cima dos equipamentos, que o Brasil não tem ainda tecnologia para desenvolver. Então, é muito triste isso, mas quem tem Nikon, tem um excelente equipamento, e volta para fora. Volta para fora. Depois do minuto de silêncio, registro do pesar. Vamos lá, com o Dikus. Dikus. Então, foi interessante a gente entrar com essa foto da Dikus, porque ela tem um certo parentesco com a foto anterior. Ela tem uma profundidade de campo bem rasa, o que eu recomendo para a flor. Então, aí vocês me ajudam a explicar aqui, usando uma grande abertura de diafragma, ou seja, aberturas de valores baixos, como 2.8, 4, ou aquele valor que a sua lente chegar. E se você tem uma lente zoom, procura sair de perto da flor e usar o máximo do seu zoom. É legal que aqui a Dikus conseguiu, então, colocar o primeiro plano em excelente foco. E daí você tem uma grande, uma grande, um contraste entre a flor que está em perfeito foco e o fundo desfocado. Com isso você ganha. E também, olha que legal, ela tem um degradê de verde para o cinza. Então, ela não tem, ao contrário do que a gente normalmente vê em flor, que é um contraste de cores muito forte, ela tem um contraste suave. do amarelo que tem ali, que compõe o verde, né? Do amarelinho das flores ao verde do fundo e da folhagem. Daí ela encontrou a harmonia no tom, na tonalidade da flor. Posicionou a flor principal um pouquinho à esquerda, não exatamente no centro, e com isso ela fez uma foto muito bonita. De curso, cada dia está melhor. Parabéns. Maravilha. Vou fazer, vamos. Na próxima eu já vou dar mais uma dica para a flor. Pessoal, na flor nós temos um grande inimigo. Aquele que é um grande amigo nosso no retrato, pode ser um verdadeiro vilão para as flores. Quem é, Maguito? Fernando? Eu estava aqui, mas é o sol? Não! Eu perdi, Fabiano. Desculpa, ele está concentrado com o pessoal. Pessoal, o grande inimigo da foto de flor... Dá para colocar lá sem ter que fazer muita bagunça, hein? Não, então deixa, é muito complicado. O que você quer tirar? Eu quero me aparecer o grande ali para falar, porque é um negócio importante. Grande inimigo, grande inimigo da foto de flor, chama-se vento. O vento, ele vai arruinar a nitidez das suas fotos de flor. Então, se você está em um lugar ventante, você tem uma única solução. Aumentar a sua velocidade a qualquer preço. Quando eu digo a qualquer preço, significa que você talvez tenha que subir a sua ISO. Para a mesma exposição, aumentando a velocidade, você terá que subir a ISO. Dessa forma, você congela o movimento que o vento vai fazer, vibrando a sua flor, e você conseguirá a nitidez. Um outro truque possível, é você tentar que uma pessoa, com um casaco, alguém, como a flor normalmente é pequena e delicada, se posicione como um anteparo do vento. Mas preste muito atenção, se o vento estiver furioso, esqueça que a sua foto de flor vai ficar horrorosa. Volta lá para os girassóis. Muito bem. Então, o girassol é um raro caso de foto que fica muito bem com o dia azul de sol. Porque ela, o girassol, como o nome já diz, é uma flor parceira do sol. Eu tenho, nós vamos mostrar aí uma foto que está no nosso e-book, como eu fiz essa foto, que também são de girassóis. Essa foto da Valda Lima está linda, eu não tenho nada a dizer, a não ser elogios. Se eu fosse fazer alguma coisa diferente aí, era um trabalho de edição no Lightroom, um pós-processamento, onde eu mexeria um pouco na tonalidade desse verde aí embaixo. Por conta da luz dura do sol, que causa essas sombras indesejadas e bem marcadas entre as folhas, se você der uma corrigida abrindo um pouquinho as sombras nas folhas e dando uma diminuída de exposição só na parte verde e dando uma melhoradinha na saturação ou mesmo até no balanço de branco ali, nos realces, você consegue um resultado melhor nesse verde aí e essa foto ficaria ainda mais bonita. O pós-processamento é muito importante para a flor e eu vou falar mais oportunamente em um outro exemplo aí. Excelente, lindas, os girassóis de frente para a lente, muito bonito, gostaria de ter mais essa foto. Parabéns. Aí temos uma foto artística. Exatamente. Do Márcio, que é um craque das lentes. E o Márcio, detalhe que ontem ele comentou quando a gente lançou o tema, e fizemos a publicação, ele falou, vou providenciar fotos, né? E tirou, pelo que eu entendi hoje, as duas fotos que ele mandou e estão muito bonitas. Obrigado, então, Márcio, pela tua participação. Essa foto, ela tem a característica de ter um segundo plano ali bastante desfocado, uma profundidade de campo bem rasa. Então, observa ali que ele, inclusive ele deu ali os parâmetros, muito bacana. Ele está em 250 milímetros, quer dizer que ele está se afastando bastante do tema dele. Está usando uma abertura 5.6, que é possivelmente a maior abertura que ele pode chegar a 250 milímetros. À medida que você vai tendo uma teleobjetiva, uma lente de longa distância, a tua abertura, o máximo que você pode chegar, vai sendo cada vez menor. Então, 5.6 já é uma grande abertura para uma lente de 250 milímetros. E tem ali uma exposição de 1 por 5 segundos. Significa que ele deve estar num tripé ou muito bem apoiado para conseguir essa nitidez nessa gota de água, o orvalho ali, que está pendendo no que seria talvez um pistilo, alguma coisa da flor. Está linda, é uma foto artística e achei bem bacana. É uma foto artística, uma foto fora de padrão. E aí, então, o mérito todo está na criatividade e na composição dele. Maravilha, está linda mesmo. Vamos lá para a segunda do março. Olha, já essa daí já é uma... Tem um céu ali, parece que São Pedro vai surgir das nuvens e vai falar com o povo, né? O povo vai se abrir o rio ali, né? Para o pessoal passar. Bem bacana. Então, essa foto ali diz que usou ali uma lanterna, né? Então, ele iluminou a flor com uma lanterna, usou de um recurso muito bacana, bem bacana mesmo. Ele está com uma ISO 200, de uma abertura 4.5, ele está de dia ali, então, quer dizer que ele foi regulando essa exposição para ela ficar um pouco mais escura e ele poder ver com nitidez os raios entrando por entre as nuvens. Essa foto ficaria ainda melhor com o pós-processamento no céu, principalmente. Eu aí, o truque que eu sempre dou para quem mexe com... para quem edita suas fotos de céu é jogar o realce bem para a esquerda e você teria essas luzes saltando aos olhos e ficaria ainda mais bonito. Aí, Márcio, você é um craque, a foto está linda, mas eu sinto que você perdeu um pouquinho de nitidez aqui na sua flor. Talvez seja por conta do vento, talvez você tenha dado ali uma vibradinha na hora que você tirou essa foto, mas aí, num preciosismo meu, para ser franco com você, eu olho para essa flor aqui e me parece que está faltando um pouquinho de nitidez nela. Sabe? Mas, então, isso já é para um cara que faz fotos lindas como você, tem que dar uma caprichada. A composição está bonita, sensacional. Essa coisa da foto em primeiro plano e o infinito lá embaixo, com aquele rio ali, não sei o que é exatamente, uma baía, não sei. E o jaguari. Nossa, está lindo. Então, parabéns. Maravilha. Vamos lá, então, para a próxima. Agora, a choice, né, recém-chegada de Fernando de Noronha, esse privilégio maravilhoso. Não sabia do tema do papo de foto, mas, naturalmente, quando esteve na Praia do Leão, viu essa oportunidade de fazer a foto de flor e nos presentear hoje com este belíssimo clique. lindo. Então, aí, você veja que até uma foto, de certa forma, meio parente da foto anterior, né? Ela tem uma paisagem belíssima no fundo e tem a flor aqui em primeiro plano. Essa foto, ao meu ver, está com uma composição bem bacana, o lugar é belíssimo, aquele mar de Noronha, que é incrível. Eu só melhoraria a flor em primeiro plano, ela está em foco, está posicionada em um lugar legal. Eu só melhoraria muito essa foto, eu digo assim, muito mesmo, numa edição do Lightroom. Então, a Joyce... Que ela ainda pode fazer. Claro que pode fazer. Essa foto, se você chega no Lightroom e você faz alguns ajustes de contraste e cor, você vai ganhar, assim, aquela foto legal de fazer o antes e o depois. Porque ela está com uma luz lavada, o céu está ali praticamente se misturando com o mar, as nuvens quase não aparecem, e a luz aqui em cima da flor, o sol, como ele é amarelo, e a flor também é amarela, e o verde também tem amarelo na sua composição, e ficou meio lavado. Então, a foto está linda. Falta aí um pós-processamento, uma edição no Lightroom. Obrigado, Joyce, por ter nos enviado. Se quiser mandar essa foto para a gente, eu posso depois, quem sabe, dar uma acertada e a gente, no próximo Papo de Foto, pode conversar sobre ela. Opa! Porque ela está merecendo aí uma acertadinha. Maravilha. Vamos em frente. Agora o Roger, que também registrou presença já no chat, mandou várias fotos de várias partes do planeta, na Islândia, de Amsterdã, e eu selecionei duas dele, Fabiano, para mostrar. Essa eu achei, ele fotografa com câmera e com celular. E essa eu achei surpreendente por ter sido feita com um celular. O que você achou dela? É, o que tem, o que chama muito a atenção é que o celular, normalmente ele tem uma lente grande angular, um sensor bem pequenininho, e ele não dá esse desfoque de fundo, ele não tem essa profundidade de campo tão rasa assim, eu não sei se o Samsung S7 tem aquele recurso de emular o desfoque da lente com grande diafragma. Eu acho que não, posso estar errado. Então, aí, provavelmente, o Roger passou essa, colocou essa foto num programa de edição de imagem, como o Photoshop, ou outro qualquer, e fez aí, assim, o desfoque do segundo plano, e trouxe a flor somente em foco no primeiro plano. Então, ficou uma foto bem bacana, ela não está, a foto não está exatamente no centro, eu, se eu fosse ele, eu teria colocado a foto, a flor, a flor não está exatamente no centro, mas está quase. Eu, para o meu gosto, colocaria essa flor um pouquinho mais para a esquerda de quem está olhando para a foto. Ela teria, talvez, uma harmonia um pouco melhor. O fato é que ela está saindo bem do centro do quadrado ali me incomoda um pouquinho. É uma questão pessoal, e a gente, como regra, eu sempre digo que regras podem ser quebradas, normalmente, a gente não centraliza o tema na foto. Mas está muito legal, se o Roger está por aí, conta para a gente como é que ele conseguiu esse fundo desfocado aí, se ele pós-processou isso aí no Photoshop, o que ele fez? Então, a Joyce está dizendo que tem um S7 e que ele desfoca o fundo. Ele faz isso? Eu sei que nem o iPhone. Ah, que nem o iPhone. Então, talvez seja isso. Aí, só para explicar para o pessoal, o celular não tem lente e não tem diafragma e sensor para fazer isso. Mas o programinha, o software, o próprio programa da câmera, ele simula essa condição, o computador do celular simula essa condição e dá esse efeito aí. Eu acredito que talvez seja isso, eu realmente não sei. O Mike está perguntando como é que faz para mandar foto. Então, Mike, durante a transmissão ao vivo, não é possível. Então, normalmente, a gente faz a divulgação do tema do Papo de Foto na nossa página do Facebook e daí, ali, já pede para as pessoas colocarem. Então, a gente tem aí quase 80 fotos postadas naquele comentário e a gente faz uma seleção. A gente pede desculpas para as pessoas que não tiveram as fotos selecionadas, não tem tempo hábil, né, nessa hora que a gente tem para conversar com vocês para mostrar todas as fotos, mas a gente fica muito agradecido que vocês enviem e também a gente pede a compreensão para vocês, que a gente vai mostrar, o Fabiano vai apontar as virtudes, mas vai aproveitar para apontar críticas construtivas para que vocês possam estar evoluindo a partir da experiência com a nossa transmissão. É, a gente, às vezes, mete o pau, mas é o mete o pau do coração para que você evolua, né? Eu também não sou, né, não faço fotos incrivelmente perfeitas e eu, quando alguém mete o pau na minha foto, eu gosto de aprender com isso. Então, não sintam-se pessoalmente ofendidos, mas sim carinhosamente ensinados, né, dentro da nossa humilde conhecimento. Tem mais uma coisa legal dessa foto do Roger, que nós estávamos até aqui, né, usando com tonalidades bem neutras, de gradez, de tom, e olha como, mas o clássico é isso que ele fez aqui, que é um roxo contrastando com o verde. É um contraste grande entre cores. Isso que é o clássico, né, desse tipo de tema. Então, a gente observa aí que o roxo saltando do verde, ele faz aí uma diferença grande. Maravilha. Vamos colocar um ritmo agora, Fabiano, um pouquinho mais acelerado. Vamos, então, muita flor, né? Exatamente. Então, vamos lá. Roger, novamente. Roger, essa foto ficou legal, está no estilo daquelas que a gente comentou ali, que tem uma paisagem bacana e a flor em primeiro plano. Muito legal. Possivelmente, ele está aí com um dia favorável, porque eu vejo um contraste bonito entre o verde e o amarelo. Eu só diria para você aí o seguinte, eu, na sua posição, escolheria uma florzinha um pouco mais, entendeu? Eu achei que elas estão um pouco desmerecidas. Eu achei que elas estão ali meio judiadinhas. Então, a composição ficou muito bacana, mas para a gente ter uma excelência nessa foto, a flor precisaria ter um pouco mais de saúde, na minha opinião. Entendi. Mas está muito legal a sua foto. Obrigado por ter dividido conosco. E retocado. Ficou bem legal. Legal, maravilha. Vamos lá. A Nilza enviou pela primeira vez, de Mauá, São Paulo. Aí é o seguinte, eu disse em algum momento aí que as flores são naturalmente belíssimas. Que se você, por acaso, faz uma foto feia de flor, a culpa é sua. Porque a flor, ela é naturalmente bonita. E eu tenho certeza que aí a Nilza pensou que lindas estão essas orquídeas. Vou fazer uma foto. Nilza, não sei se você nos ouve aqui, mas, ou vai nos ouvir no replay, eu tenho certeza que você ficou maravilhada com a beleza dessas orquídeas e mandou a foto. Então, isso é muito legal. Está de parabéns. Fez de celular, dentro dos limites do celular. O conselho que eu daria para você aqui é o seguinte, evite o elemento artificial quando você está fotografando alguma coisa na natureza. No caso, estou me referindo àquele muro que me incomoda muito. Então, você vai dizer, puxa, Fabiano, mas eu não tenho como tirar a orquídea dali. Você talvez não tenha como tirar a orquídea, mas talvez se você movimentar esse celular de um outro, num outro ponto de vista, você talvez consiga tirar o muro dali. Ou então, fechar-se mais o quadro. Significa que aproxime-se mais das flores de forma que você tire o muro dali. O muro é um elemento estranho e artificial que ele meio que estraga a tua foto. Então, próxima foto de flores espetaculares como essa, procure tirar elementos do homem que você vai ganhar em qualidade. Maravilhoso. Muros, inclusive. Como fez a Maria Argentina? Maria Argentina de Souza e Ians. Parabéns. Muito bacana. Essa foto tem aquela situação de que... Vou apressar um pouquinho, né, Fernando? Ela está com sol aí, a flor é amarela, o sol tem uma luz amarelada, ficou um festival de amarelo aí. Precisaríamos dar uma corrigida nesse amarelo aí, e nesse verde, esfriando um pouquinho o balanço de branco, né? Não sei se ela se tirou de celular ou qual foi a câmera que ela usou ali, meio desfocadinho o fundo, talvez ela esteja com uma câmera. Então, aí, para a gente dar uma acertada nessa flor, seria no Lightroom ou no Photoshop ou qualquer outro programa de edição. A outra consideração que eu faço é a seguinte, se você tem muita poluição de informação, que é o caso aí, tem galho para tudo quanto é lado, você procura sempre isolar o seu tema. Ou você desfoca bastante o fundo, no caso, aí ela não ia ter muito como fazer isso, porque está tudo muito próximo, né? Muda também o teu ponto de vista. Movimenta a câmera de forma que você consiga isolar a flor daquela poluição visual que está ali atrás. Também a sua foto melhoraria bastante. Mas, muito bacana, obrigado por ter dirigido conosco, a composição em si está muito legal. Ah, olha só, eu tenho uma foto parecida com essa, não sei se vai dar tempo de mostrar, né? E aí ela mandou uma... Ela é uma dama da noite, é uma flor que é de uma espécie... É uma planta cactácea, né? Ela parece um cacto. E são flores lindíssimas, elas normalmente florescem uma vez numa noite no ano. E a minha é de uma espécie parecida, não tem esse avermelhado. E ela mandou essa foto com flash, né? Então, eu diria pra ela, se Deus nos permitir aqui o tempo, eu vou explicar como é que ela pode fazer uma foto melhor dessa planta, porque o flash, ele causa esse problema das sombras indesejadas, né? Ela acaba por iluminar ali demais, fica dura a luz e tem muita sombra, né? Que estraga um pouquinho o clima da sua flor. A flor é lindíssima, mas a foto, ela tem um jeito de se fazer essa foto melhor, eu vou explicar daqui a pouquinho, tá? Que bacana! Essa daí foi bacana, que ela colocou assim, o símbolo da resistência depois de uma poda radical. Então, eu gostei... O que eu mais gostei é... É a Maria Luísa? Maria Luísa? Ou é a Maluísa? Maluísa. Maluísa ou Maria Luísa, a gente está meio em dúvida. O que eu mais gostei dessa foto foi, primeiro, a simplicidade, segundo, que existe um contraste radical de cores entre o rosa da flor e aquele caque ali, aquela cor da terra ali. Isso ficou muito legal. E aí é um caso raro em que eu diria que a simetria funcionou. A simetria aí, eu acho que ela funcionou. A flor bem no centro ficou bacana, porque é um elemento bem definido. Por isso que eu digo, às vezes as regras precisam ser quebradas. O que certamente você precisaria fazer para melhorar essa foto era ter colocado a flor em foco e não o fundo. Aí nós vemos nitidamente que o fundo está em perfeito foco e a flor está desfocada. Talvez porque você tem aproximado demais o seu smartphone e ele não tem tido capacidade de focar a flor. O que eu aconselho que você faça nesse caso aí é toque exato na tela do seu smartphone e você toca em cima da flor, bem no centro. Aí ele vai puxar o foco para o centro da flor. Se não funcionar, você vai ter que afastar um pouquinho, porque talvez ele esteja muito próximo e não tenha capacidade de focar. Daí você tenta de novo dar um toquezinho bem no meio da flor. Vai focar a flor e o fundo daí vai ficar irrelevante. Também vai ficar em foco, mas você vai dar prioridade no foco da flor. Muito legal. Semelhante, né? Essa foto é uma foto que eu acho que é uma foto de abóbora, né? Se eu não estou enganado. Jírimu. Jírimu é abóbora? É abóbora. Abóbora lá do Ceará. Exatamente. Tem as mesmas características da foto anterior, né? Aí parece que está uma estrela no mar, né? É uma foto que funcionou bem a flor estando no centro, tem um contraste bem marcante de cores. E para essa foto ficar mais legal, eu certamente saturaria mais o amarelo, saturaria ou a menos o verde, eu tentei que fazer um teste, mas eu mexeria nessa cor aí para que o contraste ficasse mais marcante. Lembrando, pessoal, que o verde tem amarelo na sua composição. Então, o verde com o amarelo, ele tem que estar bem contrastado, você não vira meio que um tom sobretom. Muito bacana. Obrigado, Marcelo. Essa da Marcelo achei linda. Também gostei bastante. É uma bacaru. Ah, olha só, o cacto lindo ali. Então, essa composição ficou linda, gostei bastante também. Para melhorar essa foto, eu diria o seguinte, Marcela, me incomoda um pouquinho que você cortou um macozinho daquela pétala. Não faça isso, Marcela. Tem que se afastar um tiquinho mais ou cropar menos, né? Recortar a foto, para que você deixe... É, deixar a flor inteira. Não sei se é porque eu tenho essa vista de procurar a coisa bem feita, então eu vou reto naquela pétala cortada, o que é um pecado, né? Ou seja, que o meu olho vai direto para a pétala que ficou cortada. Então, evita de fazer isso e essa foto, para ela ficar espetacular, também, ela teria que passar por uma edição no Lightroom para aumentar esse contraste de cores aí. Marcela, você não tem ideia da maravilha que você pode transformar essa foto em uma foto super profissional, só colocando ela ali no Lightroom. Ela está dizendo que não mexeu em nada, que está na cor original, né? Então, mexa, que vale a pena. Pode mandar, que nem a Joyce vai mandar. Aqui, o que você pode fazer é simplesmente aumentar o contraste. se você aumentar o contraste dessa foto, ela já vai ficar muito melhor do que ela está aí. E tem mais uma. Essa daqui foi a campeã de Curitidas. É uma planta muito bonita. É, e eu acho que foi a campeã de Curitidas porque ela contou a história. Ah, então conta a história. Ela diz que, durante a infância, fazia buquês dessa flor, né? pra brincar. E aí, quando ela fala assim, brincadeira de criança, acho que isso despertou, né? Uma lembrança boa de todo mundo que estava olhando e foi a campeã de Curitidas. Eu achei linda essa planta. A planta, por si só, é uma vedete. Eu, se fosse mexer em alguma coisa aí, novamente, eu talvez me afastaria um pouquinho pra não cortar os pistinhos todos ali que ela cortou, né? Eu me afastaria um pouquinho. Não sei que fundo ela tem aí, mas o que quer que seja, ficou neutro, ficou verde sobre o verde, ficou um degradê suave, ficou muito bonito. A única coisa que eu faria aí era me afastar um pouquinho pra não cortar os pistinhos, né? Parece que a gente tá... Cortar, assim, eu acho que fica um pouco estranho. Mas talvez seja uma questão pessoal, mas eu recomendo que você não corte. Será que vai dar tempo de mostrar a minha sócia? O que a gente faz agora? Momento de ponderação. O pessoal dá um tempo aí. Será que a gente vai dar uma ultra acelerada ou deixa eu deixar pro papo o seguinte e continuar o tema de flor, já que tá tão animado? Mas a gente tem ainda 15 minutos aqui, Fabiano. 12. Tô vendo lá, 46 minutos de transmissão. Pessoal, então, comigo vai ser o seguinte, vocês vão só olhar as fotos, não vai ter muita explicação. Vou tentar, né? Ser breve. Aí é o seguinte, essa... Nós temos aqui dois... Digo assim que três clássicos de... Coloca aí o lá, Fernandinho, pra eu explicar uma coisa aqui. Vamos lá. Só um instantinho. Eu não sei se o pessoal me enxerga. Existem, assim, uns clássicos de flor, né? Eu vou tentar abordar esses clássicos aí. O primeiro clássico é bosque de flores. Se afasta, como é o caso dos girassóis, é o caso dessas tulipas que o Fernando acabou de pôr ali. Se afasta das flores e faz uma foto da obra completa. É as flores, o bosque de flores. O segundo clássico é flores na vida selvagem, que você vai procurar uma flor, duas ou três, no ambiente o mais natural possível. Já vimos exemplos que passaram por ali. Luz natural, flor ali na natureza. O terceiro clássico é flores no vaso. Você vai pôr um vaso, vai montar um vaso, vai levar pra dentro e vai fazer uma foto no vaso. Isso também rende coisas... fotos muito bonitas. E temos mais um clássico de flor, que é a foto de macro em si. Você vai fotografar o detalhe da flor e não a flor inteira. E essas fotos são interessantíssimas. Então, dando essa introdução, a Solera lá, primeiro o bosque de flores, as tulipas. Estamos chegando... E daí eu queria muito, porque vai faltar tempo pra gente falar, a gente tem que fazer depois um outro papo de foto. Marcela falou o seguinte, que é pra dividir em dois pra não acelerar demais. Então, vamos no ritmo, vamos no ritmo que cada foto merece. Depois, semana que vem, a gente dá sequência, Fabiano. Não temos obrigação, né, de compromisso, se o tema for bacana pra todos, a gente se diverte falando. Então, vamos devagar. Então, eu vou falar mais dessa foto, então. Pessoal, aqui é um exemplo clássico de como o pós-processamento, ele é importante. Se vocês vissem essa foto, como ela saiu do meu sensor eletrônico, eu sempre fotografo em RAW, que é R a dado, arquivo não comprimido, não é JPG, informação que vem in natura do sensor. Então, não tem esses contrastes que vocês estão vendo aí. O verde não está, esse espetáculo está bem lavado. É uma foto que ela está tão lavada quanto as fotos que eu disse anteriormente do pessoal aí, que estão lavadas. Então, aí, qual que é a mágica? Claro que eu tenho aí um equipamento bom, mas a grande diferença da minha foto pras fotos que a gente viu até agora, em termos de contraste e tal, é o pós-processamento. Então, eu recomendo, temos lá no Shadefoto, temos curso, Lightroom Essencial, é muito fácil fazer isso, pessoal, é fácil. Não pense que eu fico duas horas, eu levo cinco minutos no máximo para transformar uma foto lavada numa foto como essa. E faço mais, eu já publiquei essa foto no Instagram, quem quiser depois dar uma olhadinha, em tons de pastel. Eu mudo totalmente a tonalidade do verde e eu faço uma outra foto com outro resultado. E as flores, em particular, elas clamam por pós-processamento, porque elas têm cores vivas, elas têm contrastes maravilhosos, elas precisam de uma adição de imagem, se você quiser fazer uma foto em alto nível. Essa está no e-book, é a clássica foto dos gerações, avisando aos navegantes que essa foto foi feita nas piores condições possíveis. Era um dia extremamente ensolarado, essa foto ventava e o céu estava totalmente lavado. Eu fiz porque foi a hora, já contei a história dessa foto aqui umas outras vezes, eu estava nesse lugar naquele momento, no interior da França, eu tinha que fazer essa foto. Desci do carro, pulei uma cerca e fui lá fazer a foto. Essas nuvens que vocês veem saltando aos olhos, você vai simplesmente indo lá no white room e jogando o comando de realces com força para a esquerda. Desliza o botãozinho de realces do white room para a esquerda e o céu simplesmente dá esse efeito de filtro polarizador. Ele vai saltar as nuvens nos olhos e você vai conseguir isso aí. Para não ter aquelas sombras extremamente marcadas, você abre um pouco as sombras que foi o que eu sugeri na foto de girassol da nossa querida que mandou anteriormente. Então, para vocês veem como o pós-processamento é importante e aí continuamos na clássica foto de flores, bosque de flores. É o conjunto da obra. É isso aí. Que se dar, né? Que o todo mundo está cachorrendo da gente aí. O Joyce falou que poderia ter o antes e depois. Pois é, se tivesse tempo, na próxima a gente vai fazer, então. O Marcelão falou que nem vai mandar mais nenhuma foto depois dessa de bosque que você mandou antes. E temos aqui a presença da Lurdinha, deve ser a primeira vez conosco, ela está perguntando de onde você fala, Fabiano. Bom, você pode falar, está escrito ali, mas fala você, fala você, o Fernando é o nosso administrador. Fala lá. Nós somos de Curitiba e ela perguntou onde é que é o curso, na verdade os cursos são online, são aulas gravadas, né, e estão disponíveis na internet, né, depois a gente pode mandar orientações em relação aos cursos. Suzana chegou um pouquinho atrasada, mas está mandando beijos aqui para nós nessa chegada simpaticíssima dela. Sejam bem-vindos. Vamos para a próxima. Mais um conjunto da obra aí, são as tulipas novamente, essa foto, pessoal, é uma foto feita com uma T1i, né, então é aí a tataraneta das T5, T7, e a tataravó, tataravó, me confundi, enfim, é uma velhinha, tá, pessoal? É uma T1i, e ela foi, é um canteiro que estava ali num parque de tulipas, achei bonito e fiz uma foto assim, totalmente despretensiosa. Na minha opinião, o que tem de legal nessa foto é o contraste de cores, que é o que eu estava falando, temos aí o violeta, o roxo, o branco, o amarelo, e isso é que faz a mágica acontecer. Então, se você amplia essa foto, é uma foto neutra, ela não cansa, não é? E ela pode ser feita o quadro dela e colocar, como eu estou dizendo, no consultório do dentista, que fica legal. Ou na sua sala, se você gostar bastante. Tá certo, tá genial essa foto. Mesma questão aí, conjunto da obra, o que manda aí é o grande contraste entre o vermelho dessas flores e o verde no fundo. Repara que eu tenho aí uma profundidade de campo bem longa, que é o contrário do que nós estamos falando até agora. Como eu estou fazendo essa foto sem céu, não tem céu aí, e eu quis retratar o máximo que eu pudesse dessas florzinhas vermelhas, eu estou usando uma abertura aí bem pequenininha, ou seja, de valor bem grande. Uma abertura F22, 26, 30, até onde a sua lente é o pensado. Essas flores aí são flores que nascem só na Patagônia, numa região super particular do planeta, então eu achei muito bacana trazer essa recordação aí comigo. Sem dúvida, né? Eu estou bem professoral hoje, né? Eu acho que você está com um ar bastante professoral. É, precisamos falar umas bobagens, fica muito sério isso aí. E acho que esse é aquele momento de uma chuvinha de lives. Uma chuvinha de lives Pessoal, eu estou assim, levemente chato hoje, o que vocês estão achando aí? É. A gente tem que encontrar um equilíbrio entre querer passar algum conteúdo para o pessoal e não ser assim pentelho, né? Mas aí, então, aí é o seguinte, essa flor aí também é um exemplo grande, inclusive observem que há um inseto naquela pétala ali. Eu fiquei em dúvida, tiro o inseto ou deixo o inseto? Aí eu optei por deixar o inseto ali, eu podia tirar do pós-processamento, né, pessoal? Tiro o inseto ali com maior facilidade. Mas deixei o bichinho ali que eu achei que ficou, ele ficou tão nítido ali, né? Eu achei que ficou selvagem. Isso aí você vai à praia, não importa em qual lugar do Brasil você esteja, vai na restinga e você vai encontrar essa florzinha aí. É uma folhagem linda e essa flor está ali, o pessoal pisa na flor. É um pecado, porque olha que maravilha. Aí você faz, é o nosso novo clássico, que é a flor na vida selvagem sozinha. Então, aí é o contrário. Eu estava retratando lindos bosques de flor, que chamam a atenção, são lindos em qualquer lugar, mas de repente você está passando na praia e lá você vê uma florzinha no chão com aquela luz difusa e a flor fica bonita ali no chão. Você, como fotógrafo, vai lá e dá a chance para ela acontecer. Imagine essa foto ampliada aí, um metro e vinte de largura, no pôster, um metro e vinte por oitenta, que espetáculo, aquela singela florzinha ali da praia pode se transformar. Puxa, Fabiano, como é que se consegue esse branco luminoso, esse verde tão marcado? Edição, pessoal, Lightroom, três toquezinhos ali, menos do que trinta segundos para deixar essa foto bonita desse jeito. Então, é isso aí. Eu fico imaginando aquela foto, né, Fabiano, que você falou que não leva cinco minutos para editar, dificuldade, porque em todos os papos de foto que você falou de pós-processamento aqui, você disse assim, essa em cinco segundos, essa em trinta. É, mas é verdade. E aí, de repente, você manda uma em cinco minutos, eu pensei, aquela ali é complicada. É verdade. É que, detalhe, né, pessoal, você vai dizer, ah, não, eu falo que é possível fazer coisas muito legais de um jeito muito simples. Agora, temos que ser realistas. Se você pega um profissional de edição, ele é capaz de transformar uma foto chechelenta numa foto de revista com uma, duas, três horas de Photoshop. Nossa. É, faz-se miséria. Então, não é que é sempre fácil. Você pode chegar num nível, eu digo de Photoshop, porque o Lightroom, ele é, ele tem muito mais limitações, né, a limitação do Lightroom, ela é um alívio para o fotógrafo, porque essas limitações te dão uma flexibilidade imensa. Agora, se você quiser ir a fundo mesmo, você tem que ir no Photoshop que altera o conteúdo da sua imagem. Não só luz e não pequenos detalhes. Você pode alterar totalmente o conteúdo da sua imagem. Aquela coisa de engordar as meninas, emagrecer, sabe aquilo? Você realmente tem que emagrecer e fazer aquela cinturinha de vespa. Aquilo tudo é no Photoshop. O Lightroom não faz isso. Então, isso, às vezes, para você fazer um trabalho bem feito, leva horas. Então, é importante esclarecer, né, mas a minha missão aqui é conquistar você para vir editar as suas fotos. Por que eu quero fazer isso? Somos representantes da Adobe, Fernando? Não, não somos. Infelizmente, não somos. Ganhamos algum com isso? Nada. Infelizmente, não ganhamos. Mas o que ganhamos fazendo isso? A satisfação de quem está nos acompanhando. Você vai transformar a sua foto regular naquele espetáculo e vai dizer depois, ah, agora eu sei como é que o Fabiano faz isso. é simples, pessoal, né? Vem conosco que a gente quer ensinar. Maravilha. Vamos lá para mais uma, então? Esta flor... Isso aí todo mundo deve saber, né? Será que a gente coloca ali no chat quem sabe do que esta flor é? Essa é aquela que o Pepeu Gomes cantou? Não sei. A flor do desejo do maracujá. Ah, Fernando, e a música que eu vou lá nasceram. Eu também quero beijar, haja fogo, haja guerra, haja guerra que há, eu também quero beijar. Gostaram da palinha, pessoal? Isso não é todo dia. Esta é, então, uma flor de... Maracujá. Maracujá. Flores de maracujá são de uma beleza intergaláctica. Porque se você parar para prestar atenção nessa flor, existem várias espécies de maracujá e as flores, elas mudam, mas o design delas feito por Deus é o mesmo. E não parece um negócio de outro planeta? Veja. Interessante o nome em inglês do maracujá. Conta aí. Passion Fruit. Passion Fruit. Porque é a fruta da... Paixão. A fruta... Eu adoro maracujá, mas a flor... Muitas pessoas não sabem o espetáculo que é. E você pode... O maracujá é uma planta que nasce em qualquer lugar e prolifera que nem praga. E antes da... Dá pena você mexer numa flor dessa porque ela reverterá numa belíssima fruta. Enfim. Mas você pode ir ali até o maracujazeiro e fazer a foto. Repara, pessoal, que o que é bacana nesta foto é o roxo saltando aos olhos onde só há verde. é meio parecida com a foto do amigo que mandou aquela flor do celular lá que tem aquela roxa pulando. O conceito é o mesmo. Sim. Contraste grande de cores que a gente ainda dá uma enfatizada no Lightroom aí. No pós-processamento. Maravilha. Vamos pra última, Fabiano? Última? Ah, acabou o tempo, né? Putz, que pena. Tá bom. Tá bom. Essa aí é uma foto que eu tirei muito despretensiosamente. E é a foto que você tem nos celulares da Samsung, agora acho que não tem mais, tinha uma linha que mostrava essa fotinho aí. Tem um nome essa florzinha, meu filho, Sário, mas eu esqueço. Sabe o nome desse vídeo dessa florzinha, hein? Puxa vida, não sei. É aquela que você sopra e sai voando as sementinhas ali. E essa florzinha é ultra fotogênica. Então é mais um exemplo desse tema que nós estamos abordando da flor na vida selvagem. As pessoas pisoteiam essa flor, porque ela é, na verdade, é mato, né? Ela é mato. Sopra, né? É, sopa, pisa, é pequenininha, ninguém dá bola, é um negócio assim que realmente é um patinho feio da natureza. E você vai ali, chega perto e faz uma foto dessa daí, né? E que não tem aí, não tem grandes trabalhos de edição, se eu editasse, talvez ficasse muito melhor ainda, né? Mas ela é um, vamos dizer que ela é um sujeito interessante. É, mas eu acho que ela não está no nível para fechar o nosso programa, acho que a gente precisa fazer mais uma. Ela está muito, despretenciosa demais, né? Tá, tá. Tipo, estava no mato, mandou a foto para mostrar que mato também a gente, a de Pai Flor. Ah, essa estava no nosso anúncio, acho que essa daí fecha em grande estilo. Tá, então, pessoal, observe o seguinte, essas aí são as... Ai, Jesus, esqueci agora o nome dessa flor, já vem aqui. Pessoal, ajuda aí, é a... Ai, 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 por alguma razão agora me escapou. Deve ser parente da Vitória Regens. Não, não, não. Não? Essa talvez seja, porque ela é aquática e tem essas flores aí, mas ela é bem conhecida, essa flor, me deu uma falha na memória, que vergonha. Nossa, isso não foi doado. É, mas essa... Dente de leão é aquela que sopra? É, às vezes as pessoas chamam de dente de leão, mas tem um outro nome, talvez seja, mas não é só dente de leão, tem um outro nome que eu esqueci. Essa daí agora, eu vou ter que lembrar depois para falar, mas a... essa flor aí, o bacana dela é que ela sempre dá fotos maravilhosas. Eu tenho outra dessas aí, um pouco mais à frente. Então, pessoal, se você está no lago, né, onde tem ali um lagozinho, pode ser um lago artificial, natural, tem essas plantas por ali, fique atento, porque ela dá um resultado incrível. E o que é legal aí é, o que eu chamo a atenção nessa flor, nessa foto é, a nitidez das folhas, né, então observa que em primeiro plano, você observa a textura das folhas, nem tanto da flor, das folhas em volta. Isso traz vida para a tua foto. Claro que o contraste entre o rosa e o verde é novamente o clássico da flor, o contraste de cores, né, e tem um outro detalhe super importante aí, que ainda não falamos. Segura o detalhe, porque Marcela levantou a hipótese do nome ser Águapé. Não. Não. Marcelo, obrigado, mas esta não é. Talvez o meu amigo Cesar Field, que nos dá o prazer da sua presença agora, saiba o nome dessa flor. O Águapé, que você falou, é uma folhagem também aquática, e aquilo vai, prolifera que nem uma praga, talvez até tenha flor, mas não esta. Certo. Betinha pergunta, será uma ninféia? Isto, Betinha! Ninféia! É isso aí, Betinha. Betinha, salvo. Betinha é uma aventureira de Madagascar, altíssimo nível. Parabéns, Betinha. Cinco expedições com marco broto. E, ó, Betinha manda aqui no negócio da aventura. Então, é uma ninféia. Muito obrigado, Betinha, é isso mesmo. E o Marcelão dá um tiro longe, ali, Vitória Regia, qual vai ser uma coisa? Depois do ninféia na cabeça, na Betinha. Mas aí, então, qual que é, pessoal, o detalhe fundamental dessa foto de ninféia para você fazer uma foto bacanuda desse jeito? Esta foto, ela não está de cima, ela está de lado. O ponto de vista que você usa para as suas flores é muito importante. Fico feliz. Nesse banhadão aí, então você se encharcou para fazer essa foto? Não, eu me ajoelhei na margem ou deitei, não lembro direito que faz tempo. Essa aí também, eu acho que é com a T1i ainda. Mas você, daí o cara, você tem que pegar e colocar a câmera na altura da margem do lago ali e eu estou, certamente, aí com uma, eu acho que eu estava com uma 18-200 aí. um zoom bem longo, põe a câmera ali alinhada com a margem do lago para você pegar a flor de lado. Eu me alego, e eu esqueci de comentar, muitas das flores que nos mandaram até então, elas estão, o pessoal está observando pontos de vista distintos daquele clássico da flor de cima, né? Aquela de você tirar a flor olhando para baixo, pode render flores legais, como teve o caso daquela vermelhinha no meio ali. Não é regra absoluta, mas quer fazer a diferença? Procure um ponto de vista que ninguém fez ainda. E a flor vista de lado é sempre um resultado, assim, bacana. Fernando, acho que vamos ter que encerrar, né? Senão nós vamos ficar até altas. Mas tem mais flor, pessoal. Agora eu estou animadíssimo para contar de flor. Eu acho que vamos fazer o seguinte, a gente pode reabrir, de repente, vamos estudar isso em off, depois eu falo para o pessoal, reabrir, talvez, o tema flor e quem sabe colocar mais flores do pessoal que chega por aí. E daí tem uma coisa que a gente nunca fez, que pode ser uma ideia lançada aqui ao vivo online, que é, de repente, você pode postular suas perguntas sobre a flor. Se você, quem sabe, quiser saber alguma coisa em particular, você pode estar pronto para ao vivo colocar suas perguntas ou quem sabe enviar junto com a foto. Mas eu, desde o primeiro papo de foto, estou pedindo para essa turma mandar pergunta, aí está difícil. Então, agora, sinto você com as orelhas puxadas. Foto está vindo, agora pergunta é raro, hein, Fabiano? É, tudo bem, aqui a gente está para se divertir. Mas se tiver pergunta, eu acho que é uma, já que a gente está recorrendo, talvez a gente vá voltar ao tema. Por curiosidade, Fernando, você imagina quantas fotos faltam ali? A gente veio ali, mas eu acho que faltam umas... 10, pelo menos. 10? 10? 10 não, até que não são tantos. Então, pessoal, é isso, a gente está... Podemos convidar até o povo para fazer fotos durante este final de semana e tal, fazendo fotos. Isso é verdade. Como essas dicas todas aí. Exatamente, como o Márcio fez hoje, né? Márcio fez fotos hoje para mandar para a nossa foto, que nos sentimos, assim, muito... Então, eu preciso dar uma dica a mais, então. Então, dê a dica. Se você vai fazer fotos de flor este final de semana, vou lhe dar uma dica aqui que talvez você não leia nos livros. E eu vou dar essa dica com muita alegria a você. Você sai em campo, tá? Choveu. Excelente. Está tudo molhadinho, fica bacana. Foto com orvalhozinho, pingos da chuva, muito bom. Mas não choveu. Leve com você um borrifador desses de planta. Sabe esse borrifador que você rega plantas, orquídeas, que não pode levar muita água? Ou que você coloca um adubozinho ali para você borrifar as suas plantas? Ou, quem sabe, simplesmente você usa para passar roupa, para dar aquela molhadinha antes de passar o ferro? Leve um borrifador desse com você e antes de fazer a... Primeiro você faz a foto sem nada, normal. Depois você vai lá e dá uma borrifada na sua flor e faz a foto. Você vê, normalmente, aí você tem que... Não pode estar com o sol, a pino, que não vai ficar... Aquela luz de sol amarela com a flor molhada vai ficar meio artificial. Mas se tiver aquele dia brusco, que é o que eu estou recomendando aqui, ou então você tiver com um difusor, ou então você tiver com a flor dentro de casa, você dá uma borrifada nela e faz a foto e você verá a mágica acontecer. O frescor daquela planta vai saltar aos olhos de quem vê a sua foto e ela vai ficar muito mais daidão. experimente. Maravilha. Então é isso. O Joyce está cobrando, já que vai continuar a flor que eu venho com a minha camisa havaiana. Ah, eu também apoio o Joyce. Agora, eu vou ver esse negócio. Não, eu tenho duas, eu vou trazer uma para o Fabiano também, estaremos os dois. Ela vai ficar grande em mim, será? Não sei aí, pessoal. Vamos ver. O Mico também não sei. Vamos ver, vamos ver. Então, tá bom. Falou, pessoal. Obrigado por nos assistir e espero que se divirtam com a gente aí. Churrinha, churrinha de likes para finalizar. Muito obrigado. Fazendo uma empreenda. Grande abraço. Um abraço. Fique chau, pessoal. Bom final de semana. Bom final de semana. Tchau, tchau.